E aí, gente? Hoje é a turma nova que começou ontem, 23 e 24 de novembro. Vou fazer uma gravaçãozinha de 20 minutos pra vocês do que eu tô dando aqui pra eles. Então, eu vou gravar um pedacinho pra vocês. Eu tô explicando, só que eu não vou ficar olhando pra vocês, né? Porque eu tô aqui dando a aula e eu tenho que olhar pra eles, né? Eles tão pagando, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Para de ser carente e achar que eu tenho que olhar pra vocês. Que carência é essa, gente? Para de ser carente, gente. Vamos aprender a ser menos carente. Então, tá. O psiquiatra é o médico. É o único que pode medicar porque ele cuida de problemas na estrutura psíquica. O psicanalista é aquele que cuida de problemas que não é na estrutura... Desculpa. O psiquiatra é aquele que cuida de problemas na estrutura, no cérebro, no objeto. O psicanalista é aquele que cuida de questões que não é no objeto. É no simbólico, é no imaginário. Porque não existe um local. Se você morrer e for lá fazer uma biópsia no seu cérebro, você não vai localizar o inconsciente. Você não vai localizar o id, ego, superego. Você não vai conseguir localizar a sua neurose. Mas se você morrer, pode localizar no seu cérebro que você tinha uma queda de neurotransmissores, que é o estudo da neurologia. Pode localizar no seu cérebro que você tinha algumas questões, por exemplo, do autismo. Você tinha alguma questão do transtorno bipolar. Do transtorno depressivo, que você tem queda de serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, o psicanalista e o psicólogo, eles não têm um objeto concreto. O objeto da psicologia é o homem e o objeto da psicanálise é o inconsciente do homem. A diferença para a gente gravar e nunca mais esquecer, o psicanalista, ele esculpe o ser humano quando ele chega. Ele vai talhando o ser humano através das artes socráticas, do método socrático. E vai talhando e vai chegando à conclusão, quem é esse ser humano. O psicólogo é aquele que vai pintando uma tela e vai pintando. Então, o psicólogo vai colocando informações. Essa é a explicação mais básica que tem. E o psicólogo é aquele que funciona em várias correntes. Para você ser psicanalista, você não precisa ser psicólogo. Mas para você ser psicólogo, você tem que fazer uma graduação. Ai, desculpa, gente. Então, a psicanálise, você tem que primeiro fazer uma graduação, não importa qual. E depois, no meu instituto, só de três anos e meio, no mínimo de três anos e meio. Por que três anos e meio? Porque você tem que ser uma pessoa que estudou muito. Porque quando você estiver atendendo as pessoas, as pessoas estão cheias de conflitos. Você vai atender um empresário, uma adolescente, você vai atender uma dona de casa, você vai atender uma médica, você vai atender um engenheiro, você vai atender várias pessoas. Então, você tem que ter um conhecimento abrangente de arte, de sociologia, de fisiologia. Filosofia. Então, por isso que você tem que ser uma pessoa que gosta de estudar muito. Mas qual compõe? Renan, tem alguém que está com o microfone aberto, tá? As diversas correntes da psicologia são... Aí eu vou falar algumas só. Lá do Pavlov veio o comportamental. Depois veio do Aronbeck, fez a terapia comportamental cognitiva. Depois criou comportamento, quer dizer, berravorismo. Então, berravorismo tem a ver com a terapia comportamental, que fala comportamento operante, comportamento respondente, punição, extinção. Essa terapia caiu o meu em desuso, que veio lá do Pavlov, depois do Skinner. O Aronbeck, ele está mais em pauta, que chama terapia comportamental cognitiva. Que é uma mistura do comportamento com a cognição. Cognição quer dizer conhecimento. Mas nenhuma das terapias da psicologia, elas vão ao inconsciente. A única terapia que vai ao inconsciente, esse local que analogicamente é comparado a um iceberg, é o psicanalista. Tem os testes projetivos, por exemplo, um teste projetivo que é muito conhecido, era de um psicanalista que abandona a psicanálise e vai fazer os testes projetivos do borrão de tinta, que chama método Rochar. Rochar é o nome dele. Nós temos os humanistas, nós temos o Carl Roger, nós temos a fenomenologia, que trabalha um fenômeno. Eu, às vezes, no grupo de terapia, eu pego muito esse saber da fenomenologia, do fenômeno que acontece, para poder trabalhar. Hoje, aqui na aula, eu dando aula, eu aproveitei um fenômeno que a gente teve, que foi um comentário de um aluno querido, que ele comentou ontem, quando foi pedido os comentários da aula de ontem para hoje, eu peguei esse fenômeno para poder explicar para os outros como é que é o aspecto psicanalítico. Isso é um fenômeno para a psicologia. Tem a institucional, que trabalha muito, a instituição tem a organizacional, hoje nós temos a psicologia positiva, nós temos a psicologia do mindset. Então, tem diversas correntes. Para você ser psicanalista, você não precisa ser psicólogo. Eu sou psicóloga, mas eu gosto muito mais de atuar como psicanalista. Então, Sigmund Freud, quando ele cria a psicanálise, ele cria a psicanálise, ele cria essa teoria baseado na experiência clínica dele. O Freud criou essa descoberta fantástica. Ele não criou o nome psicanálise, porque o nome psicanálise já existia. Ele nomeou essa forma de ajudar as pessoas a interpretar seus sintomas psíquicos através da cura pela fala. A fala a qualquer pessoa, não. Porque senão a gente podia falar na praça com o vizinho e sair curada. A fala no set terapêutico com o psicanalista. Então, ele baseou a teoria na sua experiência própria. Por isso que o psicanalista, ele tem que fazer análise. Porque ele vai se basear na sua experiência própria, mas não é para contar no set terapêutico, mas para poder entender aquilo que está acontecendo com a pessoa que está na sua frente. Porque nós, psicanalistas, nós não vamos além daquilo que a gente foi na gente. Quer dizer, se eu tenho um monte de recalque lá do meu passado, que eu não dei conta, que é atemporal, que é sem lógica, se eu não trabalhei direito isso, eu não passo... Ai, caiu aqui para variar, gente. Só um minutinho. Eu não passo daquilo que eu dei conta em mim. Então, o psicanalista tem que fazer análise para poder simplesmente entender o que está no inconsciente dele. E se nós não entendermos o que está no nosso inconsciente, a gente não dá conta de enfrentar. Aí o Freud, que eu mostrei ontem para vocês, aí o Freud, quando que ele fala pela primeira vez, ele fala pela... Peraí. Então, esse nome psicanalista. Eu vou nomear e vou olhar para esse nome de uma forma diferente. E aí Freud escreve, abre aspas, fala do Freud. Freud fala. A psicanálise é a ciência descoberta e desenvolvida por Sigmund Freud a partir do século XIX, que abrange três áreas. A terapia, que é a análise, a técnica investigativa e o sistema de pensamento. Uma ciência cujo principal instrumento de trabalho são as manifestações inconscientes. Então, o psicanalista, ele não trabalha com o homem. Ele trabalha com o inconsciente do homem. A psicanálise é um procedimento para investigação de processos mentais inacessíveis. De outra forma, ele acessa os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as fantasias, os sonhos e afins. Abre aspas, Freud de novo. A ciência moderna ainda não produziu um medicamento tranquilizador, tão eficaz como são poucas boas palavras. Sigmund Freud. A psicanálise talvez seja o método mais poderoso para o entendimento do ser humano. E o psicanalista é aquele que vai entender esses sentimentos que estão dentro da gente, que a gente não consegue nomear. O psicanalista é aquele que ele trabalha com a arte de esculpir o sujeito. Tem hora que ele é cirúrgico. Tem hora que ele é um pescador que está pescando ideias. Tem hora que ele é uma folha em branco. Tem hora que ele é um espelho. São várias analogias que Freud fez. E Marcos, na vida do Freud, é quando ele começa a escrever sua teoria. E eu agora vou passar para vocês a sinopse. Depois eu vou entrar em cada uma. E eu quis gravar para vocês essa sinopse do que é psicanálise. Vocês estão sendo premiados com um pouquinho da aula que é... Eles estão fazendo online. A psicanálise agora no Instituto Cássia Rodrigues funciona 100% online. Essa é a primeira turma 100% online. Vocês não imaginam o quanto que eu estou feliz com essa primeira turma 100% online. Essa turma que brotou devido a esse momento de nove meses que nós, no dia 11 de dezembro, fazem nove meses que a gente está em pandemia. E vamos continuar por um tempo ainda, né? Que é a vida. E nunca mais. A gente não está vivendo o novo normal. Não existe novo normal. Nunca mais a vida vai ser igual era antes. A vida vai ser de outro jeito. Nós já estamos vivendo a vida de um outro jeito. E eu gosto demais do filósofo Heráclito quando ele fala, todas as vezes que você se banha num rio, você está de um jeito e o rio também está diferente. Então, o externo e o interno. Nós não somos nunca a mesma pessoa. Isso tem a ver muito com o que Freud gostava de estudar. Então, a primeira parte da teoria psicodinâmica da psicanálise, ele trabalha o determinismo psíquico, as influências da infância, e aí as influências da infância tem a ver com esse compêndio 7 da Imago, que ele fala das fases psicossexuais, as partes do corpo, a teoria do desenvolvimento da infância até a adolescência, porque o Freud, ele trabalhou com a fase libidinal. O libido não tem nada a ver com a fase genital, porque a fase genital começa com 12 anos. O Freud trabalha com a libido, com a libido, que é o desejo que nasce na boca no primeiro momento. E ele trabalha com os conflitos atuais. Aí a segunda divisão, a primeira divisão, ele sai lá da teoria do trauma. Lembra que ontem eu estava falando para vocês que ele estava atendendo uma moça, pressionando a cabeça da moça, de repente a moça falou, doutor Freud, pelo amor de Deus, larga minha cabeça, eu não consigo pensar, larga, ele largou, falou assim. Aí a moça falou, agora fica mais tranquilo, deixa eu falar. Foi assim que surge, da técnica da pressão, da teoria do trauma, surge a livre associação de ideias. E o nome da primeira divisão dele é teoria do trauma. E nessa segunda divisão, agora ele fala da estrutura consciente, pré-consciente e inconsciente. Que ele acaba de escrever, olha só, aí a gente já deu um salto lá de 1895, quando ele estava com o Brauer, atendendo o Ana O. Aí ele, a Ana O que é a Berta, o nome da Berta. Aí o Brauer abandona, depois de dois anos de estudo. Na verdade o Brauer começou muito essas coisas da descoberta da psicanálise. Opa. E aí, agora a gente está dando um salto para 1914. 1914, e ele fala do topói, do local. Aí ele descobre que existe dentro do nosso aparelho, por que aparelho? Por que ele deu o nome de aparelho? Porque ele é médico, e o médico não trabalha com os aparelhos, aparelho circulatório, aparelho vascular, aparelho gastro, aparelho respiratório. E ele colocou aparelho psíquico. Só que esse aparelho psíquico, ele está no cérebro, ele precisa do cérebro. Mas ele não é, não existe um local que está lá. Por mais que hoje esteja uma neurociência, está falando da ínsula, que é o local talvez da consciência, não existe esse local. Então, em 1914 ele começa a falar que nós temos alguns recalques que estão lá no passado constituído, mas eles não ficaram presos no passado, eles se manifestam agora. E aí, eu gosto muito do texto, que é recordar, repetir e elaborar. Que esse texto, nesse texto a gente entende que muitas das nossas questões estão lá no passado, mas se manifestando agora. E aí ele fala da primeira tópica dele, tópica é um local, topói, é local, a primeira tópica chama teoria topográfica. Aí ele fala de consciente, pré-consciente e inconsciente, analogicamente comparado a um iceberg. Em 1923, ele escreve a segunda tópica dele, que chama teoria estrutural. Quando ele escreve a teoria, ele nunca escreveu a sinal, ele foi construindo. Mas uma não invalida a outra, na verdade, uma complementa a outra. Ele foi atendendo as pessoas, lembra que é pela experiência dele? À medida que ele ia atendendo, ele ia vendo que precisava mais de conteúdos, precisava de mais coisa. Então, a segunda teoria é a teoria do I. Jackson Perego, que chama teoria estrutural. A quarta teoria é a teoria do narcisismo, que fala do narcisismo primário, que a criança tem até 11, 12 anos, até entrar na adolescência ou fase genital, que o Freud fala. E depois o narcisismo secundário. O narcisismo secundário já é algo mais psicopatológico. Eu tô dando a espinha dorsal da psicanálise pra vocês, tá? Hoje vocês estão tendo a espinha dorsal, daqui a pouco eu vou descer em um subdivisão. Aí depois ele fala da quinta divisão, que é a dissociação do ego. Quando o ego tem que ficar bem explicado na construção da psicanálise. O ego não é o nosso senhor. Quem é o nosso senhor, quem domina a nossa vida, ele é o inconsciente. É o inconsciente que domina a nossa vida. Então olha aí, segundo Freud, e usando o livro do Zirman, usando o livro do Fundamentos Psicanalíticos. O Zirman, lembra que ontem eu falei de sete correntes psicanalíticas? Lembra que eu falei que tem o Freud? O Freud é o tronco. Do tronco tem os galhos. Nós temos sete galhos. Nós temos Lacan, nós temos Melanie Klein, nós temos Biona, temos Ione Kott, nós temos duas correntes, duas correntes americanas, que são, tá mais pra psicologia do ego. E nós temos sete, já falei a sete. Eu gosto muito do Bion. Esses livros, se vocês já quiserem comprar esses livros, pra ter como livro de cabeceira, que são bíblias da psicanálise. Todos os livros do Zirman. Zirman é um brasileiro que foi embora, ele é gaúcho, foi embora ano passado, acho que foi embora ano passado. E esse desenho aí que eu fiz, ó, é um print dos livros do Zirman. E Zirman, ele é bioniano. Eu tenho quase todos os livros do Zirman, porque eu gosto muito da leitura do Zirman. O Zirman, ele é muito didático, ele explica muito legal. E aí, tá falando das cinco, é... Essas que eu acabei de falar. Teoria do trauma, teoria topográfica, que é a primeira tópica do Freud. A teoria estrutural, que é a segunda tópica do Freud. A teoria do narcisismo, que até 12 anos você não tem a construção do ego, depois de 12 anos com o ego. A dissociação do ego. O Freud ampliou a teoria dos conflitos intersistemicamente para uma teoria também intrasistêmica. Conflitos dentro da estrutura. E a dissociação do ego foi menos uma fase, mais uma base para outros autores. Fala do bioniano. Então, Marcos na vida do Freud. Vamos entender. A psicanálise, então, é uma teoria, é uma ciência e é uma arte. O estudo da psicanálise é aberto a todos os interessados através de uma graduação. Esse, esse local aí, ó, que é o local do set terapêutico. Todo mundo chega pra gente com a emoção dolorosa. E geralmente as pessoas chegam pra gente colocando essa emoção dolorosa no que o outro fez com a gente. O que o outro fez com a gente. E aí ele, pela livre associação de ideias, que foi a base da psicanálise, ele vai ter que ser confrontado com ele, quem faz esse papel de confrontar é o psicanalista. Por isso que a gente tem que ser muito bem analisado, senão a gente não vai querer contrariar o paciente. Porque nós vamos ter que fazer o paciente transferir tudo aquilo que tá dentro dele, toda aquela emoção dolorosa na gente. A gente pode funcionar como um espelho, como uma folha branca, como um cirurgião, como um pescador, como várias coisas. E com isso, na hora que ele é confrontado, ele vai colocar, vai fazer transferência positiva pra você, que evolui, a terapia evolui, ou ele pode fazer transferência negativa, que aí começa a resistência. Então cabe muito manejo do analista de tirar a pessoa pra poder fazer com que a pessoa interprete. Pra ele parar de repetir, pra ele começar a elaborar. Então a gente pode, em vez de falar interpretar, a gente pode falar que o psicanalista começa a ajudar o paciente a elaborar essa emoção dolorosa. E esse é o ciclo analítico. Esse é o ciclo que vocês estão aprendendo e vocês vão ser muito capazes. E isso acontece no divã metafórico. Porque hoje não existe mais a figura de divã. Quando eu comecei a minha empresa, há 25 anos atrás, eu comecei com a sócia. Eu tinha até um divã vermelho, igual esse. Esse divã vermelho, eu fiz um print do livro aqui do doutor Luiz Fernando Garcia, que eu gosto muito, é um psicanalista, mentira, é um psicólogo, psicanalista e é administrador. Então eu me identifico muito com ele. Eu só fiz um print desse divã dele e tirei a bolsa, a carteira, tá vendo? Eu só tirei ali, fiz um recorte. Porque me lembra muito, quando eu comecei a minha vida, eu tinha um divã vermelho, gente. O divã que eu tinha era vermelho. Mas pela experiência minha clínica, eu fui vendo que quase ninguém queria deitar no divã. As pessoas acabavam ficando sentando, em vez de ficar deitada, porque o Freud trabalhava ali com a cadeira atrás do divã e a pessoa deitada no divã. Mas hoje, quando o mundo que a gente tá vivendo é extremamente dinâmico, ninguém mais quer sentar no divã, deitar no divã. Então a gente fala, o uso do divã, vai ter uma matéria que a gente fala em nome do pai, que a gente fala dessa construção do divã. Vocês vão ter um módulo que fala dessa construção. Então, uma frase agora, que eu acho fantástica. São as frases que eu acho fantásticas. A psicanálise descobriu que as pessoas se orientam por dois critérios. E aí, grava isso, gente. Vocês vão ouvir falar muito isso. Ou o princípio do prazer, que é uma produção do inconsciente, ou uma produção do id, olha as duas teorias aparecendo. Ou o princípio de realidade, que é uma produção do ego. O ego tá em contato com a realidade. O ego que faz a realidade aparecer pro sujeito. O inconsciente, ele tá em contato com o princípio do prazer, igual o id. O id é o princípio do prazer. Deu vontade, faz. Por isso que tem que ter a construção do superego, da consciência, do valor moral, da lei, pra você poder equilibrar os desejos com a realidade. E a vida é exatamente isso. Você não pode ter só o princípio do prazer, senão você fica um neurose compulsivo, usa drogas demais e destrói sua vida. Nem você pode também só ter o princípio de realidade. Você fica um chato, um punitivo, um perfeccionista, que ninguém suporta você. Então a vida é equilibrar desejo e realidade. Essa é a dinâmica da vida. Essa é a dinâmica da vida. Então, agora eu vou falar das duas teorias. Agora as mais importantes. Lembra que em 1914, ele acabou de escrever consciente, pré-consciente e inconsciente? E é exatamente aqui. Deixa eu só mostrar pra eles aqui, essa figura aqui, ó. Deixa eu ver se tá dando um peniz veia. Gente, que difícil que é isso, gente. Aí, ó. É o consciente, pré-consciente e inconsciente. O id, ele é totalmente inconsciente. O superego, ele tem parte inconsciente, parte consciente e parte pré-consciente. E o ego é totalmente consciente. O ego, ele é totalmente consciente. Procurem na internet, vocês que estão aqui, que não têm acesso. Essa figura que tem, essa figura tem demais na internet. E aí, essa representação tá até na apostila de vocês, do módulo que vem. Tem essa representação. Porque as duas teorias, tão vendo que o superego, ele tem um pedacinho inconsciente, ele tem todo o pré-consciente e ele também tem um pouco inconsciente. Agora vocês tão vendo que o id, o princípio do prazer, o que deu vontade e faz, que é movido pelos instintos e pelo trebe, que é pulsão. Trebe, direto do alemão, a palavra trebe é alemã. Por isso que essas duas obras que eu indico da Imago e da Companhia das Letras, é a tradução feita direto do alemão pro Brasil. Porque antes, a gente não entendia essa tradução. E aí, nós brasileiros, tínhamos muita dificuldade de entender o que era pulsão. Quando nós começamos a ler a obra direto do alemão, a gente começou a entender o que é tribe, o que é pulsão, o que é pulsional. O que é isso, essa força pulsional. Aí, na força do ídio, quando o Freud começa a estudar a libido, ele começa a falar do eros, da mitologia grega. Nós vamos ter um módulo que se chama mitologia. A gente vai construir muito, vai entender o que é eros, que eros, às vezes, foi lá pra destruir psique, psique da mitologia grega. Era aquela que disputou com a Afrodite. A Afrodite era a deusa da beleza. Aí, eros é filho da Afrodite. Ele foi lá pra destruir a psique, psique que vem na letra grega, que é da mitologia. Nunca ele vai destruir, ele se enamora, porque o deus, o cupido, vai e flecha ele. Aí, toda a construção de mitologia. E o Freud pega emprestado o eros, esse desejo que tá dentro da gente. E ele pega também o Thanatos. Mas nem o Thanatos quer levar a gente pra destruição, nem o eros quer só levar a gente pra sedução. Vocês estão vendo que lá no final tem o inconsciente reprimido? Imagina que esse inconsciente reprimido tá lá no fundo do mar, que é coisas que estão na gente, que a gente só vai ter acesso pelo processo analítico. A teoria topográfica, que é essa primeira tópica do Freud, ele fala exatamente do consciente, inconsciente, e o inconsciente. Três características do inconsciente que a gente tem que lembrar. Ele não tem lógica. O inconsciente não funciona dois mais dois são quatro. Não! Ele não tem lógica. Por isso que no sonho, você pode sonhar que tá pegando fogo, mas ao mesmo tempo tá na água. Por isso que o sonho, ele é totalmente desviado do seu aparelho psíquico, de quem é você. Por isso que no sonho, você projeta, desloca, dramatiza e condensa. Por isso que no sonho, só tem representação de você. Porque não tem lógica. O inconsciente também é sem tempo. Ele não tá lá no passado. Nem aqui no presente. Ele é atemporal. E ele também é a espacial. Então, são três palavras que negam. Nega a lógica, nega o tempo e nega o espaço. Que espaço? Então, que espaço é esse? Porque é objeto subjetivo. Não é uma coisa que a gente entende. Então, a psicanálise é a ciência que analisa o inconsciente do ser humano sendo o inconsciente local onde fica registrado. As nossas mágoas, os nossos traumas, as nossas decepções. E todas elas vão interferir na nossa saúde. Por isso que todas as doenças têm o fundo inconsciente. Todas as doenças nasceram no aparelho psíquico. Como nascer no aparelho psíquico é genética. Então, todo mundo que tem o mesmo gene deveria ter essa enfermidade. E nem todas as pessoas têm. Então, muitas pessoas passam uma vida mascarando. Ontem eu não falei das máscaras. Máscaras são personas. Então, muitos comportamentos que são sociais, mentais, causam desequilíbrio e vão pro nosso físico. Tá aí uma outra representação do nosso inconsciente. 10% é pensamento, raciocínio e percepção. É o que o psicólogo comportamental trabalha. Que ele trabalha com pensamentos, percepções e raciocínio. Já o psicanalista, ele trabalha com aquilo que a gente não vê. Aquilo que recalcou os nossos desejos. Com as nossas memórias. Mas a gente sente. E as lembranças que estão no pré-consciente? A psicanálise, ele é observado, esse inconsciente é observado como? Através dos sonhos, das fontes ingeretas, dos trocadilhos, atos falhos, das transferências. Ontem alguém perguntou muito da transferência. Que eles vão ficando todos curiosos já querendo saber o final da lição. E eles estão num curso que dura 40 meses. E as pessoas já querem falar. E a transferência? E a transferência? Calma, um dia de cada vez, gente. E aí as características desse processo primário do inconsciente. É a ausência de cronologia. A ausência do conceito de contradição. Ele é totalmente simbólico. Por isso que ele se manifesta nos sonhos. Ele tem igualdade de realidade. O externo e o interno tem a mesma forma de ser. E ele é totalmente predominado pelo princípio do prazer. E o inconsciente, ele é totalmente id. Ele é totalmente pulsional. Por isso que nós temos que ter acesso ao inconsciente. Como que tem acesso ao inconsciente? Às vezes pra você começar a ter acesso ao inconsciente é pela leitura. Por isso que eu mando vocês lerem demais. Por isso que eu falo pra ler. Outra forma de ter acesso ao inconsciente é no seto terapêutico. Outra forma de ter acesso ao inconsciente é aqui num vídeo que você pode estar assistindo. São as formas de acessar o inconsciente. Então é assim. O fato acontece no consciente. O fato grava no pré-consciente. E o fato vai recalcar no inconsciente. E esses sintomas estimulados, eles vão desaparecer como? Como que a gente faz desaparecer então essas mágoas, esses traumas nossos? A gente faz desaparecer pra esse processo que chama menimônico. Gente, que coisa difícil. O que é isso? Pelo amor de Deus. Não tô entendendo nada. O que é isso? Isso tá no livro do Freud, no compêndio 4 e 5 ou 100 anos de interpretação de sonhos. Que foi como ele representou. Então a gente vai trazendo lá de onde tá recalcado, sem lógica, sem tempo, pra chegar no sonho. O sonho é o que leva lá o inconsciente. Leva a entrada real pro que tá dentro de você. As suas pulsões. Aos seus desejos pulsionais. E como que isso acontece? Você entendendo o que tá sendo falado. Então você vai fazendo devolutivas pra pessoa. Que a pessoa vai começar a fazer o processo menimônico. De remontar a memória. Não fique doido, gente. Pelo amor de Deus. Que a gente vai ter muito tempo pra aprender. Então esses sintomas não desaparecem. Não se esvai naturalmente. Porque muitas pessoas acham que o... Ah, eu tive um trauma lá. Eu fui isso, aquilo, aquilo, outro. Vai passar o tempo, vai acabar. Não. Vamos ao exemplo dessa menina que viralizou aí. Que foi muito sério. Aqui de São Mateus, no interior norte. Do Espírito Santo. O Espírito Santo é a capital do Espírito Santo. É Vitória. A segunda capital é a qualidade de vida do Brasil. Eu tô cheia de alunos de fora do país. Então eu gosto muito de valorizar onde eu moro. Porque eu moro em Vitória. Do Espírito Santo. A capital linda. Que é uma verdadeira cidade maravilhosa. Mas aí no interior norte, nós tivemos uma criança de 10 anos. Que ela foi abusada pela família durante 5 anos. Por um tio. E ela acabou engravidando. E ela, com 10 aninhos, ela passou por tudo que passou. E o bebê não tá mais junto dela. E eu sou favorável ao que aconteceu. Eu sou contra tirar a vida das pessoas. Mas é o que aconteceu com ela. Eu sou 100% favorável. Ela era uma criança. Ela tinha 10 anos. A quantidade de dor que esse ser humano vai ter ao longo da vida dela. E aí não vai desaparecer com o passar do tempo. Muito pelo contrário. Vai aumentar. Por isso que ela já deveria começar um processo de terapia. Não pra solucionar o trauma. Que é muito dolorido o que ela viveu. Mas pelo menos ela aprender a lidar com essa dor. Imensurável que ela tem. E aí o que vai acontecer? Com esse processo de liberação daquilo que foi reprimido. Que é reprimido lá no ídia. Reprimido lá no pulsional. Relativo a um acontecimento que ele nunca vai ser esquecido. E aí a outra teoria do Freud. Que é a segunda tópica. Que ele acabou de escrever em 1923. Nós, psicanalistas no seto terapêutico. A gente vai ter que trabalhar com a primeira tópica. E a segunda tópica. Com a transferência. Nunca com a contra-transferência. Que você não pode botar nunca no paciente. Aquilo que está em você. Aquilo que fez o Joseph Brower. Abandonar o caso da Anaó. Porque ele não deu conta de atender. Porque ele acabou achando que a Anaó. O que ela falava poderia acontecer. Porque ele estava contra-transferindo. E o que é ir de ego super ego? É entender que existe um momento na vida. Que a gente não pode expressar em palavras. Vou ler o que o Freud escreveu. Vou ler de novo. Existe um momento na vida da gente. Que as palavras perdem o sentido. Ou parecem inúteis. E por mais que a gente pense em uma forma de empregá-las. Elas parecem não servir. Então a gente não diz. A gente apenas sente. E por isso que o psicanalista vai poder ser aquele instrumento de ensinar as pessoas a dizer. E em última análise. A gente precisa amar. Para não adoecer. Mas amar quem? Amar a gente. Não é amar o outro. A gente tem que amar a gente para não adoecer. E com isso. Ele começou escrevendo sobre as fases psicossexuais. Que estão aqui no compêndio 7 da Imágoa. Hoje eu estou dando uma espinha dorsal. Tá gente? Aí são as fases do Freud. O Freud só estudou 4 fases. Depois a gente teve o Abram. Carl Abram. Que foi um discípulo dele. Que abriu o Oral 1 e Oral 2. Abriu o Anal 1 e Anal 2. O ser humano que é abusivo. Ele é Oral 2. Anal 1 e Anal 2. Seres humanos abusivos. O caráter fálico. Que aí o Abram abre. Fálico uretal e fálico genital. E o caráter genital. Que já é na construção da adolescência. Já não é mais o que Freud estudou tanto. Então Freud estudou Oral, Anal e Fálico. O Oral. Personalidade do Oral. Isso aí ó. Eu tirei do livro do Zirman também. Personalidade do Oral. Ele é otimista. Ele é passivo. E ele é dependente. É as fixações na oralidade. A gente vai aprender muito isso. Tá gente. Ao longo do curso. Nós vamos entender bem o que é fase oral. Gente. Ele vai falar tanto disso. Que vocês vão saber de cor e salteado. Ó. Professor tá na fase oral. Mas é uma fixação boa. Gostar de ler. Quando a gente fala. Tô comendo livro. Na fase oral. Caráter Anal. Ordem. Passimônia. E teimosia. Caráter Fálico. Problemas com regras sociais. Porque não fez o corte da castanagem. Não foi instituído ainda a regra. Então a pessoa ainda não passou pela angústia da castração. E o caráter genital. É o desenvolvimento pleno do sujeito. Então a gente tá tentando entender que. Quando a dor de não estar vivendo. For maior do que o medo da mudança. A pessoa muda. Eu adoro essa frase do Freud. Essa frase pra mim é uma declaração de liberdade. Quando nós sabemos o que a gente está vivendo. A gente simplesmente vai ter coragem. Vai mudar. Temos que ter sempre na mente. Que precisamos estudar muito. Pra entender das outras pessoas. E o Sigmund Freud. Foi esse que estudou. O ser humano no aspecto. Sócio. Histórico. Antropológico. E em frações de segundo. Você tem que ter essa capacidade de puxar o fio do emaranhado. Que tá na cabeça do seu paciente. Pra você poder fazer pra ele. Essa construção da transformação do aparelho psíquico. Nós temos um módulo que chama. Dois módulos que temos. Que chama Neurociência Aplicada à Psicanálise. Eu vou daqui a pouco mostrar pra vocês uma questão do cérebro. Então. As pessoas lidam diferentemente com as demandas emocionais. Olha só. Na mesma casa a gente tem pessoas que sofrem a mesma dor. E elas tem comportamento totalmente diferente. E cabe ao psicanalista fazer com que diminua o efeito dessa dor dentro das pessoas. Isso acontece porque o cérebro é um órgão. Não é imutável. O cérebro é mutável. Por isso até a neuropsicanálise. A neuroplasticidade, desculpa. E ele possui capacidade de se auto-organizar. Isso eu já tô botando um saber mais recente da neurociência. Porque o nosso curso. Ele tem essa interface da neuropsicanálise. Não compre esse livro, tá gente? Não compre. Que vocês não vão entender. Não compre. Mas eu trabalho com a psicanálise e a neurociência que já vem sendo falado. Tem uns 25 anos. Por isso que eu gosto muito de estudar a Erika Andel. E a psicanálise ela tem que fazer uma interface. Tem a questão do cérebro. O cérebro é objeto. E tem a questão da subjetividade. Então trabalho objetivo com subjetivo. E a psicanálise faz a interface. Porque o cérebro se reorganiza. E a psicanálise faz com que a pessoa possa ressignificar. As experiências traumáticas através do tratamento analítico. Lembra daquele desenho? De várias. Estrinha do menimônico. Aquilo lá era exatamente isso aqui. É ressignificação das experiências traumáticas através do tratamento. Cruz, Cássia. Aquilo tudo queria dizer isso aqui. Por que você não falou lá? Porque eu tenho que mostrar pra vocês como o Freud fez. É fácil hoje. Eu já sei a última página do livro, né? Mas o Freud não sabia. Ele tava construindo. Então aquele... Lembra do desenho? Deixa eu... Eu não vou voltar não. Senão eu vou fazer bagunça aqui onde eu tô. Mas lembra do desenho? O desenho é exatamente isso aqui. É um processo de ressignificar as experiências traumáticas através de um tratamento. Esse é o Eric Andel, meu grande outro amor. Tenho dois amores. Freud e Eric Andel. Sou apaixonada por um velhinho. Eric Andel ainda tá vivo. Nasceu em 1900 e... Esqueci o ano que ele nasceu. Lembra do livro que ontem eu falei pra vocês? Eu separei ele aqui que eu quero mostrar pra vocês. Eu tô lendo que tem tudo a ver com a psicanálise. Quando vocês estiverem lá na frente, o Eric Andel é o que escreveu aquele ali. O princípio da neurociência. Esse aqui atrás. E esse aqui tem um vídeo dele de duas horas na internet, ó. Em busca da memória. Eu, se fosse vocês, davam ali uma ouvidinha nesse vídeo dele. Porque nesse vídeo ele fala do mundo secreto do inconsciente. E tem um vídeo na internet. Gente, vocês que estão aí no canal do YouTube, que estão sendo premiados nessa aula, que eles estão aqui pagando, vocês estão tendo premiado com a vírula, não manda pedir como que tira... Pra eu escrever o nome do livro, não, gente. Printa. E vai tentando ver o contrário. Gente, não me economiza, não me gasta, não, gente. O povo quer tudo mastigado. Eles querem que eu mande o livro. Diz o nome do livro. Eu não. Preguiça, gente. Me paga aí mil reais que eu digo. Você é mercenária, né, casa? Demais. Vocês não sabiam, não? Então, o mundo secreto do inconsciente é aqui, ó. O princípio da neurociência. Porque tem que entender que esse mundo secreto, ele é físico, mas ele também é, ele é subjetivo. Então, Psyche é aquela deusa grega que ela era linda demais. E Psyche quer dizer sopro, quer dizer vento, é liberdade. E Psyche veio lá na época da mitologia pra tirar o reinado da deusa do amor, lindíssima Afrodite. E o Eros foi lá tentar seduzir a Psyche e deu maior confusão na mitologia. Então, pegou-se emprestada essa palavra da mitologia grega e hoje a gente está trabalhando com a neurociência atrelado. E o Eric Andel, ele comprovou, o Eric Andel comprovou, através dos estudos dele da plísia, que o Freud vem pela afazias e enguias, estudando o moliusco, porque tinha menos neurotransmissões, menos neurônios. E o Freud morre. Aí o Eric Andel, ele vai, ele é um judeu, que vai para os Estados Unidos, a família dele vai para os Estados Unidos, quando o Viena, ele também era de Viena, igual o Freud, e ele vai para os Estados Unidos, e ele se torna um médico apaixonado pelo saber do Freud. E ele comprova que a terapia muda as suas conexões neurais, muda o que é estrutura, muda o que é estrutura do cérebro. E é comprovado pelas cintilografias. Esse é um cérebro se transformando. E o último slide é para mostrar para vocês aquilo que eu já falei. Aprendam a ter gratidão, porque no seu córtex pré-frontal, você vai produzir um sistema de recompensa, no núcleo acúmes. O núcleo acúmes é onde tem essa primeira bolinha, vocês não estão vendo eu apontar o dedo, porque não dá para ver. Não tem a primeira bolinha, a primeira setinha, o núcleo acúmes é ali. É o sistema que é onde você tem felicidade, tem gratidão, você vai ser mais feliz. Aprendam isso. Deixa eu me despedir deles aqui rapidinho. Renan, só tira esse slide aí, por favor. Gente, obrigada, tá? Obrigada por que vocês ficaram até aí. Vou continuar minha aula. Olha, tem um tantão de aula para vocês, né? Se for possível, compartilha esse canal. Se for possível, passa para todo mundo, gente. Ó, vou mostrar eles aqui, gente. Vamos dar teal. Peraí, gente, calma. Não dá teal ainda não, que eu só vou aumentar. Deixa eu só mudar aqui, senão vai aparecer meu... Tem um ar-condicionado aqui que eu comprei lá na favela da Rocinha. Ninguém merece o meu ar-condicionado. Deixa eu só mudar aqui. Gente, dá teal aí, gente. É só passar aqui agora. Ai, gente, quer fazer tudo. Quer ser simpática, quer ser tudo. Peraí, gente, peraí. Primeira página vai dar teal. Eunice, hoje você está aí, né? Você não está aqui. Olha aqui, a segunda página. Ai, gente, cadê? Vamos lá, vamos de novo. Continua dando teal aí, gente. Aqui, Eunice. Está aparecendo você, Eunice. Eunice toda bonita, gente. Aí. Agora vamos de novo. Mais uma vez, para aparecer todo mundo. Samaria, está aparecendo você, Samaria. Você não vai dar teal, não, Samaria? Aê, aê, gente. Tchau, gente. Tchau. Gente, compartilha esse canal, tá, gente? Tchau, gente. Beijo. Pode fazer pergunta. Deixa eu só encerrar aqui rapidinho, gente. Pode abrir o microfone e fazer pergunta técnica, tá? Encontra...